Fala meu povo, tudo bom? Me chamo Thiago Mantena, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você puder curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, não esqueça de apertar o sininho para toda vez não quando eu postar algum vídeo no canal aparecer fresquinho para você, combinado assim. O assunto que a gente vai trocar ideia aqui é referente ao Atlético Paranaense, nosso próximo aniversário na próxima fase da Libertadores. Ontem à noite o Atlético Paranaense acabou eliminando estudiantes lá na casa deles. Mas quando a gente imaginou que o Atlético Paranaense poderia ir para os pênaltis contra os estudiantes, no final do jogo o Atlético Paranaense tira o coelho da cartola com o gol do menino de 17 anos, o K9, o Roque, esse moleque joga o fino da bola, velho. Não sei porquê, mas na minha cabeça vai ser o futuro da seleção brasileira, ele e Hendrik. Mas enfim, eu vou deixar um trecho da coletiva do Filipão, inclusive ele acaba citando o Palmeiras, falando que tem muito carinho pelo Palmeiras, mas vai ser o nosso próximo aniversário, da próxima fase da Libertadores. Continua no vídeo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tarde a gente tem, mas pensa-se sobre isso. E foi um, olha, deixa eu dizer para ti que foi uma alegria muito grande encontrar contigo, com o Silas, com o João e conversar com aquele monte de bobagem que nós conversamos hoje ali na mesa, sobre nossos tempos de jogador, tempos de treinador, lá no início. E foi muito bom. E hoje é um dia especial para mim, porque ao final de uma carreira eu pude levar, estou levando junto com esse pessoal, com esse grupo, o Atlético, uma oposição que me foi solicitada pelo presidente, sonhando com isso. E o sonho deles continuará através dessa classificação da Libertadores. Assim como, eu tenho certeza, como nós torcemos ontem para que o Palmeiras passasse, eu tenho certeza que hoje eles torceram por nós e agora o jogo nós e Palmeiras, seja lá o que Deus quiser, mas que a gente vai pensar em três jogos para o final do ano, vai pensar, que é o que eu falei agora na hora da oração, junto com eles, três jogos. Só faltam três jogos. Se a gente conseguir passar esses dois jogos, se for para o terceiro, a gente terá feito um grande ano e terá conseguido tudo aquilo que me foi solicitado. no Atlético, que maravilha, que espetáculo. É um clube que hoje mostrou mais uma vez que está dando passos largos para se tornar um grande clube.